I, I have nobody, nobody quando a gente pensa no Venom, simbionte, todo mundo lembra do hospedeiro dele né, o Eddie Brock no máximo o Homem-Aranha, foi o hospedeiro dele por um tempo antes do Eddie Brock mas ao longo dos anos galera, vocês fazem ideia de quanta gente já ficou com aquela gosma preta grudada no corpo? sério, é muito mais gente do que vocês imaginam, tem gente que vocês nem sonham que já tiveram o simbionte e eu separei aqui mais ou menos uma linha do tempo para a gente entender isso melhor, bora lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, ser hospedeiro de um simbionte é um negócio bem complicado, sério né, às vezes parece que é legal, mas no geral não é acontece que não é só o hospedeiro que fica influenciado pelo simbionte, mas simbionte também né, é influenciado pelo hospedeiro então mesmo o simbionte pode ser muito diferente dependendo com quem ele está grudado você vê, o Venom ele pode ser totalmente diferente para cada hospedeiro que ele está e outra coisa, se você se lembra daquelas aulinhas de biologia na escola que você teve você sabe que essa relação de simbiose existe né, de verdade mesmo na natureza e tem esse rolo do hospedeiro e que na verdade um acaba dependendo do outro fica ali uma ligação entre as duas partes na verdade, no caso do simbionte dos quadrinhos é uma ligação mental então quando você separa o hospedeiro do simbionte os dois são afetados um fica ali com um pedacinho do outro, o DNA fica compartilhado, enfim os dois nunca mais vão ser os mesmos e o Venom já passou por muita galera, mas muita gente então ele foi mudando muito com o passar do tempo alguns hospedeiros marcaram mais, outros menos, bora dar uma olhada por onde esse cara já passou? vamos lá, Mistério! a menção honrosa da lista já é logo de cara um dos mais improváveis de todos né fala a verdade, você sabia que o Mistério já foi hospedeiro do Venom? bom na verdade ele quase foi, ok? acontece que ele negociou com o rei do crime, tentou vender para ele um fragmento do simbionte do Venom, e deu errado né, além de tomar uma surra do rei do crime o Mistério ficou amarrado numa cadeira só apanhando, o fragmento do Venom tentou se hospedar nele, subindo ali pela perna e o Mistério entrou em pânico total felizmente o Homem-Aranha chegou e conseguiu espantar um fragmento, com as minhas pretas ali da perna do Mistério né, e acabou não dando em nada, mas calma que muito mais coisa aconteceu, Telkar, o Telkar é o primeiro hospedeiro não humano que o Venom teve, ele é um Kree que acabou virando hospedeiro do Venom quando o povo dele pensou em usar o simbionte como arma na guerra contra o Skrull, o Venom com o Telkar como hospedeiro né, ia ser um tipo tipo um espião Kree, só que eles sofreram um acidente, a nave que eles estavam bateu, aí o Venom acabou perdendo a memória desse primeiro hospedeiro dele, enquanto o Telkar ficou batendo cabeça e depois foi virar hospedeiro de outro simbionte, outra história. Deadpool agora o primeiro hospedeiro humano do Venom foi na verdade o Deadpool, sério nem o Eddie Brock nem o Peter Parker, o Deadpool foi o primeiro a achar o Venom abandonado lá no Battleworld, e ele até curtiu a roupa nova, ele até percebeu que a roupa nova tinha vida própria, mais ou menos como aconteceu com o Homem-Aranha, só que o Deadpool é o Deadpool, conhece, quando ele entendeu como o simbionte funcionava ele ficou preocupado, preocupado com o Venom, ele achava que o Venom ia acabar pegando vários traços de personalidade ruim dele próprio né, e deu um jeito de separar do simbionte e sabe o que é mais legal? ele estava certo, muito de coisa ruim que o Venom tem até hoje vem do Deadpool, Homem-Aranha, e foi só depois do Deadpool que o Homem-Aranha encontrou o Venom lá no Battleworld, foi a primeira vez que o Venom apareceu na verdade, o Venom era uma esfera, uma bolinha preta que foi crescendo e cobrindo o corpo do Homem-Aranha como se fosse uma roupa nova, só que inteligente, quando o Homem-Aran descobriu isso deu também um jeito de se livrar dele, só que aí já estava feito, a rivalidade já estava lá porque o Venom considera até hoje o Homem-Aranha como hospedeiro humano perfeito, ele sempre tenta voltar para o corpo do Peter Parker, às vezes eles até lutam por causa disso às vezes eles trabalham juntos, mas já era, ligação entre os dois já está lá criada depois disso Anne Wynne, é claro que depois do Homem-Aranha o hospedeiro do Venom foi o Eddie Brock, mas a gente vai chegar nele depois ok, porque além dele teve umas possessões do Venom bem inusitadas, e uma delas é a da Anne Wynne, ex-mulher do Eddie Brock, isso acontece quando ela leva um tiro e o próprio Eddie Brock divide o simbionte dele, o Venom, com ela, para ela sobreviver, ela foi a primeira mulher a ser hospedeira de um simbionte e isso rolou algumas vezes, ela cometeu crime sobre efeito simbionte, usou ele para escapar da cadeia depois, foi uma relação complicada, que era chamada de She-Venom, tanto que ela acabou cometendo suicídio um tempo depois e o Eddie Brock se culpa por isso até hoje Família Richards, olha essa galera, e o Venom andou dando os pulinhos dele lá até pelo quarteto fantástico, na verdade o quarteto estava ajudando o Homem-Aranha a perseguir ele, que já estava sem o Eddie Brock, e o Venom acaba se hospedando na Sue Storm, a mulher invisível, depois ele pula para o Red Bridge, o senhor fantástico, e por último ele vai parar no filho do casal Franklin Richards, só que o moleque é provavelmente o ser mais poderoso da Marvel inteira, e consegue se livrar do Venom facinho, o simbionte se é um pouco mais raiva ainda do Homem-Aranha do quarteto fantástico Angelo Fortuno, em uma das várias indas e vindas o Eddie Brock se cansou do Venom e vendeu o simbionte no leilão, olha isso cara, quem comprou foi o chefão da máfia italiana, e o filho desse chefão, o Angelo Fortuno, resolveu usar esse negócio para ver o barato que dava, não deu, o Venom achou o cara bunda mole demais, ficou pouco tempo e resolveu largar o cara em pleno voo, no ar, sabotou o cara, simplesmente durou pouco, McGargan, com a morte do Fortuno o Venom chegou para o McGargan e fez uma proposta, os poderes do simbionte pela vida do Homem-Aranha, é claro que o Gargan aceitou e também é claro que o garga falhou miseravelmente seu totalmente controle, essa época lembrada como a mais brutal do Venom, ele realmente estava muito agressivo, bem difícil de controlar, tanto que só conseguiram separar ele do garga com a ajuda do governo dos estados unidos, foi realmente pesado esse negócio, Miss Marvel, depois do garga o Venom estava louco por poder e pensou que seria uma boa ideia possuir a Miss Marvel, parece uma boa ideia, também durou pouco tempo, ela mesmo deu um jeito com a explosão de energia, ela expulsou o Venom do corpo e nunca mais ele tentou mais nada, ela também parece evitar falar disso às vezes, parece que foi uma experiência tipo bem traumática para Carol Danvers, antes de ela virar capitão maior. Flash Thompson, essa foi legal, depois do Eddie Brock e do Homem-Aranha provavelmente o hospedeiro mais importante do Venom foi o Flash Thompson, foi uma época tipo bem legal da história de quadrinhos, acontece que o Flash depois de praticar muito bullying com o Peter Parker na escola, virou um soldado americano né, bem justo, bem bacana, bem correto nas ações dele né, e o Venom por incrível que pareça curtiu isso, nessa época ele trabalhava para o governo como agente Venom e mesmo que eles não estejam mais juntos, o Venom ainda parece gostar muito do Flash, ele chega a ficar triste de verdade quando o Flash morre um tempo depois, mas realmente os dois passaram um tempo bem legal juntos e nesse meio tempo também rolaram umas idas e vindas aí, assim o que eu posso dizer que foi uma das fases mais legais da gente ver o agente Venom trabalhando, a relação entre o Venom e o Flash Thompson foi bem bacana e emocionante. Tadeus Thunderbolt Ross, teve por exemplo a vez em que ele precisou passar o simbionte para o general Tadeus Thunderbolt Ross, o Hulk Vermelho, a luta era contra o coração negro né, e uma horda de demônios, então a solução foi armar o Hulk Vermelho com o simbionte e ainda com o espírito do motoqueiro fantástico, cara ele ficou muito muito top, assim que acabou a luta o general Ross fez questão de se separar do Venom para não dar ruim, é esperto Thunderbolt, hein. Doutor Octopus o Venom também abandonou o Flash por um tempo quando o doutor Octopus assumiu o corpo do Homem-Aranha, ele não percebeu que não era o Peter Parker que estava ali, só achou que tinha alguma coisa estranha, algum tempo depois o Peter Parker que estava preso ali, em algum canto do próprio cérebro, conseguiu expulsar o Venom e ele voltou para o Flash para explicar o que tinha acontecido, dois inimigos do Homem-Aranha dentro do corpo dele, imagina só, guardiões da galáxia, o Venom infectou até os guardiões da galáxia, sério, o agente Venom foi mandado pelo Tony Stark para ajudar os guardiões da galáxia numa missão, só que eles acabaram indo parar perto de Clint, o planeta natal dos simbiontes, aí cara o Venom enlouqueceu completamente e fez tudo para voltar para lá, para isso ele infectou o Rocket, o Groot e o Drax até conseguir voltar para o planeta dele, depois ele até voltou para o Flash Thompson mas ficou aquele climão né, vacilou o Venom em, Lee Price, o Venom ele gostava tanto do Flash Thompson que chegou uma hora que ele achava que estava fazendo muito mal para ele e se separou, aí ele acabou trombando com o Lee Price, se juntou com ele para salvar a vida do Lee, mas foi uma época complicada, o Lee Price ele era tão ruim que ele tentava o tempo todo dominar o Venom, forçar o Venom a fazer o que ele queria e eles fizeram muita coisa errada juntos, o Venom acaba largando ele para ir junto com o Homem-Aranha de novo e o Price acaba morto pelo carnivicina que apareceu até imitando a aparência do Venom, é mole? Mais do que justo. Malekith, um dos hospedeiros mais recentes do Venom, por incrível que pareça, foi o Malekith, o rei dos elfos negros só que foi uma relação meio diferente do normal aqui, ok? O Malekith não virou exatamente o hospedeiro do Venom, mas ele conseguiu dominar o Venom e usar o simbionte, assim literalmente, o Venom sob o comando do Malekith assumiu a forma de uma daga negra que o Malekith usou entre outras coisas para matar a Freya, a esposa do Odin, a mãe do Thor, claro que tudo acabou bem, o Thor conseguiu voltar usar o Mjolnir e derrotou o Malekith, mas nunca o Venom tinha sido tão submisso a alguém a ponto de não criar a simbiose, não rolou fusão, ele só foi usado mesmo como uma arma, igual os Kree que iriam fazer lá no começo da história Ed Brock, e por último é claro que o hospedeiro mais importante do Venom foi o Ed Brock, repórter do carinho diário que era rival do Peter Parker e acaba ficando com um simbionte quando o Homem-Aranha se livra dele, aí juntou né? O Venom odeia o Homem-Aranha, o Ed Brock odeia o Peter Parker, o Brock foi o cara que mais entendeu o Venom, que mais assimilou o simbionte e que mais deu certo entre todos, eles se encontraram, se desencontraram várias vezes, mas com certeza é com o Ed Brock que o Venom fica mais forte e até virou já o hospedeiro tradicional do simbionte, inclusive no filme do Venom é o Ed Brock que virou hospedeiro dele, mesmo nos quadrinhos atualmente o Venom está com Ed Brock, ninguém sabe quando é que isso vai durar e ele é o hospedeiro mais importante pelo tempo que eles passaram juntos e a relação toda que já foi sendo construída, no começo o Venom não gostava do Ed Brock, ele achava o Ed tipo muito explosivo, estava acostumado com o Peter Parker, mas os dois tiveram que se acostumar um com o outro e parece que rolou a química, está rolando até hoje esses são pelo menos os principais hospedeiros que o Venom teve até hoje é gente pra caramba e eu aposto que alguns você não sabia, fala a verdade para de mentir nos comentários hein, Guardiões da Galáxia, cara tu sabia disso, sério? pois é, não deixe de comentar com quem você acha que o Venom poderia fazer uma simbiose perfeita, qual que você acha que seria a fusão perfeita, algum personagem de quadrinhos, algum personagem dos animes, qual que você acha que seria a combinação perfeita? Comentem! E não esquece galera, estou esperando você no Netspace, nosso clube de membros, é só você clicar no botão seja membro aqui, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, antecipados, lives e você fala direto comigo no discord, obrigado de coração, não esquece o like e se inscreve clicando aqui ó, aqui, você vai clicar aqui e vai ficar por dentro, vai manjar muito do que acontece nos quadrinhos, com super heróis, com os animes, séries de tv, filmes de super heróis, tudo rapaz, tudo aqui, obrigado de coração, tamo junto sempre hein, até a próxima galera, fui! Tchau! 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 Tchau!